Oi, eu sou a Fernanda Piocó e esse é o Cozinha Sem Vergonha. Tudo que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar. Essa é a Bia. Bia é vegetariana e ela nunca fez kibe. Não. Eu nunca gostei muito de kibe de carne. É mesmo? E eu nunca... A primeira vez que eu comi foi com vocês agora, na verdade, kibe vegetariano. Sério? Nunca tinha comido. Uma coisa que eu acho incrível sobre a definição de kibe. Kibe não é de carne. Kibe é uma coisa que tem uma crosta com trigo e um recheio sem o trigo. É ampla a definição. Exato. Você pode fazer de peixe, de cordeiro, de carne de vaca. Pra você que é vegetariana, berinjela. Você faz com o purê de berinjela, a polpa da berinjela. Nossa, imagina aquela berinjela defumadinha. Faz a berinjela na churrasqueira. Agora é o seguinte, eu já fiz muito kibe sem recheio também. A gente tem 800 gramas de abóbora. Aqui pode ser meia abóbora cabochã, cozinha. Pode ser a abóbora que você quiser. Hidratou o trigo, né? É. Isso aqui tem 300 gramas de trigo. Ele era... Rende... Aqui, metade de quando eu coloquei. Esse trigo aqui a gente comprou até na loja árabe. Já comprei no mercado. Ele tá sobrando água. Tem gente que fala, você põe num pano... Ah, pra espremer. Pra espremer. O que eu faço é o seguinte. Eu ponho na peneira. Eu vou deixar ele aqui. Escorrendo. Escorrendo. Enquanto eu tô fazendo o resto, ele vai escorrendo. Ai, adoro essas coisas práticas. E daí a hora que a gente for pegar, ó, tá vendo? Tá escorrendo. Eu dou mais uma apertadinha. Pra tirar a água. Exato. Agora é o seguinte. Vou dar uma careca pra você. Serão. Aqui toda a nossa abóbora. Eu escorri a água. É muito raro você precisar da água do cozimento. Pra isso. A não ser que esteja muito seco e tal. Ela tá com uma carinha de úmida. Eu guardei um pouco da água do cozimento. Se eu achar que a hora que eu misturar com o trigo não é emulsionar. Totalmente diferente da confeita guia que a coisa precisa. Né? Bem mais no olho, né? Agora eu quero que você amasse pra mim. Garfinho? Ai, que fácil. Eu achei que eu ia ter que usar muita força. Eu fui. Não, esse é um dos segredos da abóbora. É bem cozida. Pra fazer o kiwi tem que ser bem cozida. Porque depois, senão fica muito difícil pegar o tempero. Já vou colocar aqui um bom tanto de sal. Aqui a gente tem uma cebola média, tá? Tem gente que põe só no recheio. Eu ponho aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar. Vê como tá de sal já. Eu sou uma pessoa que come pouco sal. Pra mim tá bom. Tem um terço aqui? Não, tem menos, né? Tem menos. Isso. Separa assim pra ver, ó. É, e aí que ainda vai o trigo. Tá ótimo. Tahine? Tahine. Só no recheio? Isso é o recheio? É. Tá. Duas colheres aqui. Três. Generosas. Não querendo ser chata da nutrição, essas coisas. O tahine, ele é super proteico pra quem é vegetariano. Porque a comida árabe, ela tem muitas opções vegetarianas. Sim. Sem ser versão. Exatamente. O falafel, né? Romus, boba ganoush e tudo. É uma delícia. Eu amo tudo. Eu também. A coalhada, aqui, ela só vai no nosso recheio também. É o equivalente a uma xícara. Uhum. Tá? Que lindo. Desculpa. Pode ser muito lindo. Quase uma xícara de amêndoas picadas. Pode ser nozes, pode ser amêndoas, pode ser castanha do Pará, pode ser... Qualquer coisa. Pistache e canela. Aqui no recheio, eu vou colocar só... Uma pitadinha. Uma pitadinha. A gente já colocou a coalhada, o tahine, uma pitada de canela, uma pitada de pimenta síria. Um tanto de hortelã seca, que a gente gosta. Quem quiser aqui, também pode colocar hortelã fresco. Eu acho que o seco, ele tem mais sabor de especiária árabe. Você não acha hortelã seco, gente? Chá de hortelã. Pega, corta. Chá de hortelã, tá ótimo. E a gente provou. Tá infernal. Dá vontade de esfregar no corpo. Deixamos aqui nosso triguinho sendo escorrido. Apertei mais um pouco. Ah, primeiro. Tô bem louca, vamos lá. Vou colocar mais os temperos. Eu não vou colocar todo. Tá. Porque a gente vai olhando. Você vai misturando? Hum, claro. Aqui eu vou colocar o resto dessa canela. Que é tipo uma colher de chá. Aqui, gente, tem uma colher de chá generosa de pimenta síria. Generosa. Essa aqui a gente comprou na loja árabe. Ela é bem mais aromática do que a que eu compro no centro da cidade, por exemplo. Então eu vou colocar... Um pouquinho menos? É. Aqui a gente podia colocar nozes, amêndoas, amêndoas. A mesma coisa que ali. Que nem o recheio. Eu tô colocando semente de girassol. Bastante. Porque eu acho que combina. Dá um croc-croc. Eu torrei ela no forno. É um cheiro muito bom. Ela dá um defumadinho que fica incrível. O nosso trigo, Pia, vai misturando pra mim. Tem 300 gramas. A gente hidratou. Ele cresceu pra cacete. Eu vou colocar... Vamos ver o quanto. Ah, você vai ver aqui agora. Eu normalmente coloco tudo. Porque é pra ter bastante trigo mesmo. Eu acho que foi tudo. Foi. Pronto. Superei. Foi tudo. Decisão rápida. Agora tá faltando uma coisa muito importante. Não dá pra fazer uma coisa árabe sem... Sem azeite. Lascar de azeite. Agora, tem uma questão. Falta sal. Porque adiciona um monte de coisa, né? Uhum. Pronto. E aqui usou amêndoa e semente de girassol só pra ter duas diferenças? Eu acho que fica super legal. E depois a gente vai usar amêndoa pra decorar também. Ah, deve ficar lindo. O açúcar não é fratário de vidro. Porque ele fica lindão e ele vai pra mesa nele. Mas pode montar numa de metal? Pode. Não fica mais crocante na de metal ou dá na mesma? Eu acho que dá na mesma. Porque ele fica só crocante em cima. Agora, o que você pode fazer? Você pode pegar o bolinho, botar aqui na sua mão, rechear com isso, fechar e fritar. Eu tenho preguiça de fazer fritura. Eu também não gosto. É o seguinte. A gente unta. Você suja as suas mãos? Sujo, claro. Porque o azeite também ajuda na casquinha. Claro. Só o azeite. Só pra ele sair mais fácil. Metade disso, isso. Metade não. Inteiro. Inteiro. É pra ir bem contra a confeitaria. Exatamente. Contra todas as medidas certinhas que a gente fez. Exatamente. Que a gente pegou balança. Fez tudo medidinho. Que biais. E eu acho que é um dos estilos de comida que eu mais gosto. Árabe. Pode colocar o recheio? Pode. Deixa eu só dar uma completadinha. Isso. Nossa. Nossa, tá muito bonito e consistente isso mesmo. Alisando aqui o nosso kibe. Agora uma coisa muito importante. Azeite. Fazer a cruchinha? Ah. A gente rega. Rega, assim. Aquela coisa bem regada. Porque dá aquela fritadinha. Tem umas piscininhas, né? É. Mas vai fazer piscininha. Não tem problema. Eu gosto sempre de dar uma afundadinha na lateral. Ah. Porque daí... Uma canaletinha. É. Ai, que lindinho. Adorei. Olha só. Tá lindo. É o seguinte. Vai uma em cada. Porque fica a coisa mais chuchu. Pode ir colocando aí, Dan. Eu amo. Uma coisa que a gente pode colocar aqui também, que a gente não colocou hoje, é cheiro verde. Nossa, eu amo cheiro verde. Eu também. Eu amo de paixão. Bem picadinho. Só no recheio ou na crosta também. Agora tá lindo. Lindo. E agora, gente, basicamente é forno até tá dourado. Tá lindo. O cheiro tá insuportável aqui. E é cheiro de especiaria árabe, né? O ideal, gente, é que a gente está numa pressa aqui. Porque a Bia tem que sair. O ideal era deixar resfriar um pouquinho. Pra conseguir servir direitinho. Pra ele ficar mais firminho. Olha lá. Ai, que boniteza. Cuidado. Pra não queimar demais a boca. E a cebola faz uma parte na textura aí? Nossa, a amêndoa e a semente de girassol. A lateralzinha aqui. Com azeite. Nossa, que delícia. Ficou crocantinha. Dá essa douradinha. Gente, a coalhada. Faz... Realmente. A diferença, né? Tô comendo sempre pra ela. Eu acho que o kibe é uma brincadeira de textura, no final das contas, né? Hum! Sabe como que eu já fiz? Passo. Durando sozinho. Corto quadradinhos. Congelo. E vou tirando. Super prático. Você faz uma saladinha à noite. Eu tô comendo aqui. Pode falando. Pode comendo. Pode comendo. Esse é o nosso kibe de abóbora. Tá aprovado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejam as outras receitas árabes que a gente tem. As outras receitas que a gente fez com a Bia. Até a próxima. Vou ficar comendo. Tchau, 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 tchau.